Já separei minhas coisas, fique com a casa que é sua Eu não dependo de homem pra coisa nenhuma Fazendo papel de trouxa e você de cafajeste Mancando casal de milhões, mas só na internet Finge pra quê? Se na cama você nem me procura Postar pra quê? Se fora dos stories não sou mais tua O que doeu foi os prints da sua infidelidade De pé juntos, jurando não ser verdade Na foto a camisa é sua, uma mulher seminua No contato o nome era o seu Malhando toda noite passada, meu nome era piada Pior que isso, só a desculpa que deu Vacilou, me perdeu Vacilou, me perdeu Vacilou, me perdeu Já separei minhas coisas, fique com a casa que é sua Eu não dependo de homem pra coisa nenhuma Fazendo papel de boba e você de cafajeste Mancando casal de milhões, mas só na internet Finge pra quê? Se na cama você nem me procura Postar pra quê? Se fora dos stories não sou mais tua O que doeu foi os prints da sua infidelidade De pé juntos, jurando não ser verdade Na foto a camisa é sua, uma mulher seminua No contato o nome era o seu Narrando toda noite passada, meu nome era piada Pior que isso, só a desculpa que deu Na foto a camisa é sua, uma mulher seminua No contato o nome era o seu Narrando toda noite passada, meu nome era piada Pior que isso, só a desculpa que deu Vacilou, me perdeu Eu não dependo de homem pra coisa nenhuma Eu não dependo de homem pra coisa nenhuma